É claro que sendo hoje o dia dos pais, eu não poderia deixar de falar com vocês, papais. Papais que moram no meu coração. Papais abençoados. É claro que todo dia é dia de mãe, é dia de pai, é dia de filho, é dia de amor. Mas, existe uma comemoração, um dia especial, e não vamos deixar passá-la. Queria falar nome de muitos pais que eu admiro. Muitos mesmo. Mas como símbolo, eu vou deixar dois. Porque são dois pais e bisavôs, inclusive, que estão na minha vida de uma maneira muito frequente. Que tem um carinho muito especial. Mas eu não quero que ninguém fique triste, porque realmente eu estou me dedicando a todos vocês, papais do meu Face, que eu amo com todo carinho. Então, para você, Moisés Spiegel, Manuel Lima, André Carneiro. Eu não podia deixar de mencionar o nome de vocês. Bom, com muito carinho e muita emoção no meu coração, eu vou falar com vocês. A vocês, que nos deram a vida e nos ensinaram a vivê-la com dignidade, não bastaria um obrigado. Obrigado. A vocês, que iluminaram os caminhos obscuros, com afeto e dedicação, para que os trilhássemos sem medo e cheios de esperança, não bastariam muito obrigado. Não bastariam muito obrigado. A vocês, que se doaram inteiros e renunciaram aos seus sonhos, para que muitas vezes pudéssemos realizar os nossos. Pela longa espera e compreensão, durante nossas longas viagens, não bastaria um muitíssimo obrigado. A vocês, pais por natureza, por opção e amor, não bastaria dizer que não temos palavras para agradecer tudo isso. Mas é o que nos acontece agora, quando procuramos arduamente uma forma verbal de exprimir uma emoção ímpar, uma emoção que jamais será traduzida por palavras. Amo vocês. Muitas alegrias e um feliz dia, amores da minha vida.